Oi, aqui é o Rafa da Papo Cão e nesse conteúdo eu vou falar sobre os gatilhos de comportamento. O que são esses gatilhos de comportamento, Rafa? Sempre que a gente pensa em corrigir algum problema de mau comportamento dos nossos cães, a gente precisa fazer uma boa observação de todo o contexto, ver a linguagem deles, se eles estão com medo, se eles não estão. Inclusive, para você dar um passo a mais nessa questão de linguagem corporal, começar a entender como funciona a linguagem dos cães, eu gravei um outro conteúdo que está disponível aqui no canal, que se chama Um Segredo para Entender a Linguagem dos Cães. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Assim que você assistir esse conteúdo, você já clica ali, confere esse outro material que ficou bem legal, e é para você começar a entender melhor o seu cãozinho, para se comunicar melhor com ele, entendendo toda essa questão de linguagem corporal, que é sensacional. Quanto mais você observa o seu cão, mais você aprende sobre ele, e mais você quer observar e quer tentar entender o que está acontecendo. Eu sou um observador nato, agora eu não posso ver cachorro na rua, cachorro em parque, os meus próprios cães, eu já fico tentando entender todo o contexto da linguagem, é muito legal. Mas voltando à questão dos gatilhos, Sempre que o seu cão tem um mau comportamento, esse mau comportamento é gerado por algum gatilho. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Imagine um cão que perde o controle quando chega a visita em casa. Depois que a gente começa a observar, a gente pode entender, opa, esse cão perde o controle quando toca a campainha, porque quando toca a campainha, ele já fica eufórico, começa a latinha, dá para tudo que é lado, ele fica totalmente descontrolado. Então nesse caso, o gatilho é a campainha. Vamos ver outro exemplo para ficar mais claro. Imagine que seu cão fique eufórico quando você vai viajar, ou seja, ele já sabe que você vai viajar só pelo seu comportamento. E isso é devido aos gatilhos. Pode ser pelo fato de você pegar uma mala para viajar, pode ser pelo fato de você começar a tirar as roupas do guarda-roupas, pode ser pelo fato de você colocar um tênis, pegar mochila, enfim. São vários gatilhos que podem despertar esse comportamento. Por isso que a gente tem que observar todo o contexto e começar a entender qual gatilho exatamente está disparando esse mau comportamento, para que daí a gente consiga trabalhar separadamente esses gatilhos, e fica muito mais fácil de a gente modificar ou corrigir qualquer tipo de comportamento dos cães. Um exemplo também de gatilho que eu achei bem interessante, com a minha própria cachorrinha com a baga. Logo que a gente adotou ela, estava ventando muito, teve muito temporal aqui na região, e eu percebo que cada vez que venta hoje, a baga fica com muito medo. E eu comecei a observar, por que será que ela tem medo e tal, quando venta, não faz muito sentido. E eu percebi que é porque cada vez que ventava, o vento empurrava a porta, e sempre eu batia uma porta aqui, eu batia uma porta no vizinho, e esse barulho assustava ela. Então sempre que tem um vento um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de intensidade, a baga já fica meio atenta, eu já consigo perceber que ela está incomodada, então aí eu consigo dar o suporte para ela nessa ocasião. Por isso que é muito importante você observar toda a linguagem dos cães, você entender quando está desconfortável, quando não está, e depois disso você vai conseguir identificar todos os gatilhos, e trabalhar cada gatilho separadamente. Então o gatilho é aquilo que dispara esse mau comportamento do seu cão. Por isso que é muito legal você observar o seu cão, para conseguir tratar isso de maneira mais calma, mais tranquila, e você conseguir dar o suporte para ele sempre que ele precisar. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, dá um ok aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, para você receber as novas notificações dos vídeos que são postados aqui, e não esquece de ver o vídeo sobre um segredo para entender a linguagem dos cães, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Um grande abraço e a gente vai conversando.